Eu acho que foram dois tempos distintos, o Botafogo teve a primeira etapa muito bem, acho que começou fazendo gol, envolveu o adversário, teve as ações do jogo, criou várias oportunidades claras de gol e a gente não conseguiu aumentar o placar. Na segunda etapa foi um jogo completamente diferente, desde o primeiro minuto até os 30 minutos do segundo tempo, acho que todas as ações acabou sendo da equipe do Vila Nova, por conhecer o campo, por aproveitar da má atuação da arbitragem e por um monte de fatores que a gente sabia que numa Série D é o que mais iria acontecer e a gente não se preparou para isso. Mas eu acho que as mudanças que a gente fez a gente conseguiu reverter uma situação que ninguém acreditava e posteriormente a gente conseguiu fazer com que o resultado acontecesse do jeito que a gente queria, que era a vitória o único resultado que interessava para a gente. Agradecer ao grupo pelo empenho, pela dedicação e saber que a gente tem muita coisa ainda pela frente, espero que a gente tenha a concentração necessária para buscar as vitórias que a gente precisa ainda para buscar essa classificação. A gente sabia que era um jogo perigoso e a gente ainda alertou o pessoal aqui fora, falando sobre a condição do que a gente precisaria para buscar esse resultado, mas infelizmente a gente não teve essa condição e até mesmo eu acho que a contusão do Elton também atrapalhou um pouquinho, desmontou um pouquinho e embora o Vitinho tenha jogado muito bem, mas todas as bolas que poderia ter resolvido o jogo do Botafogo hoje caiu no pé do Vitinho e ele felizmente não conseguiu colocar para dentro, gols incríveis que ele perdeu, mas a gente vai conversar bastante, é evidente que vai ter o puxão de orelha, isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a gente vai conversar aquilo que a gente errou, vai mostrar aquilo que a gente acertou e procurar tirar proveito desses erros aqui para não que aconteçam mais. Quando a gente tomou os dois gols, que a gente perdeu um pouquinho a cabeça, a maioria do pessoal tomando cartão de bobeira, a gente se preocupou um pouquinho, mas depois a gente conseguiu fazer com que isso não fosse um empecilho para nós, as mudanças que a gente fez foram mudanças que surtiram efeito e isso deu um novo ânimo para o grupo e deu para a gente poder corrigir os erros que a gente cometeu no segundo tempo. Eu creio que o craque está num passo à frente aí, tanto do Gama como do próprio Botafogo, mas ainda tem confrontos ainda, eu acho que tem jogos ainda que a gente tem que prestar atenção, o Gama ainda vai ter um confronto com o próprio craque, a gente ainda vai ter confronto com o craque, então acho que tem muita coisa para acontecer aí, mas eu acho que dificilmente o craque deixa de ser, o time ia estar classificado nesse momento. E aí